Dica, dica, me olha, rebola sem sete metros Eu parei de acreditar no amor, me machuquei demais E vi que ama dá problema, mas apaixonei no seu popô Ele mexe demais, rebola em câmera lenta Tô pensando se arriscou ou não É muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparando o coração Dessa vez eu não deixei ele se apegar, não Começa, começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sete metros Começa descendo, sobe no talento Dica me olhando, rebola sem sete metros Rebola, 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 rebola Dica, 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 me olhando, rebola sem sete metros Rebola, 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 rebola Dica, 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 me olhando, rebola sem sete metros Eu parei de acreditar no amor Me machuquei demais E vi que ama dá problema Mas apaixonei no seu popô Ele mexe demais Rebola em câmera lenta Tô pensando se arrisco ou não É muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparando o coração Dessa vez eu não deixei ele se apegar não Começo, começo a descendo Sobe no talento Muito boa noite, muito boa noite, pessoal Começando mais um programa A Cael Extreme na Cultura E hoje o último programa do ano de 2023 É, a gente até tá com o Pinheiro de Natal ainda, né? A gente tá em clima de Natal aqui na Rádio Cultura ainda, né? Mas também estamos em clima de felicidade E com certeza desejando muita saúde Pra esse ano que vai vir, 2024 Com certeza Então, uma boa noite muito especial aos nossos ouvintes Que estão nos acompanhando através da 1030AM Pelo Radinho Ou também pelo site ou aplicativo da Rádio Cultura E também, é claro, estamos em formato de live Lá na página do Facebook da Rádio Cultura O pessoal pode estar pesquisando lá Só colocar a Rádio Cultura de Canguçu E vai estar encontrando, então, a nossa live Nosso programa Cael Extreme na Cultura Também estamos pelo YouTube O pessoal pode estar pesquisando O pessoal que tem Smart TV, afins, né? Quiser olhar pelo YouTube Pode ficar bem à vontade Só pesquisar lá O canal Cael Extreme BR Pesquisa lá Que a gente tá ao vivo lá também Beleza? Então, o pessoal que tá nos acompanhando pela live Tanto pelo Facebook Quanto pelo YouTube Já está vendo quem é meu grande convidado Pra gente encerrar o ano com chave de ouro Um cara aí que eu admiro muito E já veio no nosso programa uma vez Graças a Deus deu muito sucesso E agora, novamente, aqui Pra estar encerrando o nosso ano aqui Com chave de ouro Ele, Jardel Becker O famoso Bequinha Como é que vai? Boa noite Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura E também é um privilégio A gente tá de novo aí fazendo o encerramento Desse grande evento aí O último do ano, né? O último do ano É, é isso mesmo aí O extreme é estremendo tudo aí No último do ano aí, né? A gente agradece aí pela preferência Pra gente vir curtir Fazer umas músicas E o pessoal se divertir pra valer, né? Com certeza É um prazer Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Fui lá no mercado Falei, ó Bequinha Vamos lá fazer o último programa Bora, bora fazer Então, já estamos aqui O pessoal pode comentar bastante A nossa live Compartilhem bastante Compartilhem nos grupos de Facebook Nas outras redes sociais Podem compartilhar à vontade E também, é claro, comentar bastante O pessoal interagir com a gente Que a gente vai estar lendo o seu comentário O Jason aí hoje, coitado Desde as seis da manhã, né? Jason, tava me contando aqui O cara hoje tá esperando tudo aí Não, o cara, olha Tem que parabenizar Trabalhador Não, esse é trabalhador Admirei Não, o cara fez vários programas aí hoje E novamente fazendo nosso programa aqui A nossa mesa Então, valeu aí o Jason, né? Que tá com a gente Que vai tá depois mostrando os comentários pra nós Mas antes, então, da gente começar o nosso programa De fato Vamos tá, então, falando dos nossos patrocinadores Que desde já agradecendo a todos os patrocinadores Que permaneceram com a gente Nesse ano de 2023 Que graças a Deus foi com muito sucesso Muito retorno Não só pro meu programa Mas também pra eles E isso é o que mais me deixa feliz Então, vamos tá falando dos nossos patrocinadores Primeiro, vamos tá falando do IkeFome Melhor aplicativo de delivery da cidade Mandar um abração pro Will, né? Lembrando que esse aplicativo é sensacional Essencial na nossa vida, né? O pessoal pode tá baixando tanto pelo Android Como também pelo iOS, né? O pessoal que tem aí seu iPhone O pessoal que tem seu Android Pode tá baixando o aplicativo Lembrando, aplicativo bem leve Então o pessoal pode tá baixando aí O pessoal que tiver com preguiça De fazer alguma comida Na parte do dia, da noite, enfim Pode tá pedindo seu lanche Pode tá pedindo seu almoço Enfim, pode tá pedindo aí À vontade Lá no aplicativo do IkeFome Lembrando, então Também tem as redes sociais No Instagram e Facebook Arroba IkeFome IkeFome é sua maior opção em delivery E também vamos tá falando da loja Tati Jeans Porque jeans nunca é demais Mandar um abraço muito especial Lembrando que tá com liquida tudo Ainda mais nesse Natal Foi bastante produtos Graças a Deus Agora no final do ano também Já foi bem, bem, bem bom pra ela Vendeu bastante, tudo mais Com liquida tudo Preços ótimos Produtos sensacionais Pra moda feminina O pessoal aí Aproveitou bastante Enfim, o pessoal pode tá indo Nas redes sociais Arroba Tati Jeans Cangosul Também tem o WhatsApp 984-241027 O pessoal pode tá conhecendo a loja Também localizada ali na rua Duque de Caxias 549 Na Vila Nova E também vamos tá falando aí Do Café da Recanto São a melhor opção de encomenda Para doces e salgados O pessoal que quiser fazer Algum evento Quer fazer alguma junção Alguma festa Comemorando alguma coisa Enfim, pode tá pedindo lá No Café da Recanto Lembrando que tem tortas maravilhosas Roucombole Enfim, tem tudo Tudo lá Pro pessoal tá se deliciando Muita coisa bacana tem lá O pessoal pode tá conferindo lá Pessoalmente Lembrando localizado na rua Rua Silveira Martins Número 31 Centro de Cangosul O pessoal também pode tá fazendo Sua visita lá Pode tá comendo lá Tá fazendo seu cafezinho lá Que é muito bom também O cappuccino lá É sensacional E também é claro O pessoal quiser entrar em contato Quiser saber mais novidades Tem o WhatsApp Que é o 984-480580 E também tem o Instagram Arroba Café da Recanto Café da Recanto São a melhor opção de encomenda Para doces e salgados E agora vamos tá falando Da Casa de Carne e Açúgo Fonseca Mandar um abraço muito especial Ataleta Arisel Tô toda a equipe maravilhosa Da Casa de Carne e Açúgo Fonseca O pessoal agora Nesse final de ano Quer fazer um churrasquinho Agora na virada Enfim O pessoal pode tá indo lá Pode tá chamando pelo WhatsApp Também pra saber Novidades Ou também Pra tá fazendo ali A teleentrega É pelo 53984-659200 Casa de Carne e Açúgo Fonseca O pessoal pode tá conferindo Também nas redes sociais Lembrando ali na rua Do Gui de Caxias O pessoal pode tá Se localizando bem Bem ali É realmente muito bacana As carnes macias Tudo para seu churrasco Tem lá Também tem carvão Tudo mais O pessoal pode tá encontrando lá Na Casa de Carne e Açúgo Fonseca Tá Hoje eles atenderam Provavelmente amanhã Eles não vão tá atendendo Mas aí só volta O ano que vem O pessoal vai começar a trabalhar Só o ano que vem Ano que vem O pessoal quer festa Rebeillon Quer finalizar o ano Aí se divertindo E fazendo festa E saúde Pra todo mundo Exatamente É isso que vale Então a gente vai tá falando Também da Academia Redfit Redfit Academia O pessoal pode tá indo lá Lembrando de segunda a sexta O atendimento Das 7 horas da manhã Até as 21 horas E não fecha ao meio dia Hoje no sábado Não teve atendimento Enfim Nosso grande amigo Luciano tá viajando E vai voltar Provavelmente lá Pelo dia 2 de janeiro Com o mesmo atendimento E aos sábados A partir das 14 horas Até as 17 horas Localizado na rua Julio de Castilhos 12.271 No segundo andar Ali no prédio Em frente ali Ao Adão Silva Não tem como se perder Realmente uma academia Muito boa Equipamentos de última geração Um espaço bem confortável Um espaço grande lá Então o pessoal pode tá fazendo Seu treinamento O pessoal quer começar 2024 Com um projeto novo Quer fazer Aquela mudança bacana Pode tá indo lá No time Da Redfit Academia Que é sensacional Recomendo muito Eu faço lá E recomendo A todo o pessoal Que tá nos escutando Nesse momento Tá fazendo lá Também Certo? E por último Vamos tá falando Supermercado Vergara Mandar um abraço Muito especial A Jennifer Alvarez Toda a equipe Maravilhosa Lembrando Localizado na rua General Câmara 1242 Pessoal pode tá indo lá Lembrando Tem estacionamento próprio Também aceita Todo tipo de pagamento E também tem ofertas Toda semana Toda semana Tem ofertas lá No Supermercado Vergara Atendimento sensacional O pessoal pode tá indo lá Também Supermercado Vergara Aqui você de casa Esse eu lembro então Do Supermercado Vergara Enfim O pessoal pode tá comentando aí Bastante Então agora eu vou pedir Pro nosso amigo aí O Jardel Bequinha Eu vou chamar de Bequinha Porque o pessoal tá acostumado A chamar de Bequinha É todo mundo acostumado A chamar de Bequinha É mais fácil de Bequinha É Jardel Bequinha Mas é Bequinha Todo mundo conhece De Bequinha De Bequinha Então vamos começar De música então Vamos começar de música aí Vamos embora então Vamos trazer então aí Criado em Galpão Sucesso dos Serranos Aí pro pessoal se divertir Quem quiser dançar Arrastar o pé aí na sala Redar as cadeiras Aí pode dançar à vontade Aí No Música ao vivo Aqui no programa do É o extremo aí pra todo mundo Curtir Pessoal que quiser compartilhar E pode ir compartilhando aí Que fica à vontade aí Que é com vocês Nasci na pampa azulada E na minha terra sou peão Estampa de índio campeiro Que foi criado em galpão Gosto do cheiro do campo E do sabor deste magão E de dobrar boibá mapeá-lo Nos dias de marcação Gosto de fazer o ponto Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena E o gaiteiro se deu uma atrapalhada Meu sistema de gaúcho É mais ou menos assim Usa um tirador de pardo Arrastando no cabinho Usa uma bombaixa larga Com feitil do melhor pano E um trinta ao correr da perna Com palma e meio de cano Gosto de fazer o ponto Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Mais ou menos, né? O gaiteiro se atrapalhou aqui Nos botões e nas teclas de início, né? Não, mas, pô, é um clássico Essa aí não tem, com certeza O pessoal dançou em casa Uma palinha pra todo mundo curtir aí, né? Show de bola Inclusive, Bequinha Até queria te perguntar, né? Que a gaita, pelo que eu vejo Meu irmão, inclusive, toca, né? Eu nunca cheguei a tocar numa gaita Mas é um instrumento muito difícil? Como é que é? É, ele é um instrumento assim Que tem que ter uma coordenação, né? Porque nessa esquerda aqui Tu faz a baixaria Que é um acompanhamento Como se fosse um baixo, né? Não é como se fosse uma nota, assim Tipo, do violão? Ou não? Não tem nada a ver? Não, a nota do violão Ela vai dar uma base, né? Sim E aqui é o acompanhamento Que é uma baixaria Que é um instrumento Que é o do baixo mesmo, né? Ah, sim O baixo que faz o acompanhamento aqui Que dá o embalo Pra te tocar junto Aí tu tem que ter uma coordenação motora Aqui fazer a baixaria do baixo E aqui a tecla Que é o acompanhamento Caramba, é bem difícil, né? É bem difícil Caraca, ainda mais a pessoa cantando junto Tem que prestar atenção em três coisas, né? Não, mas tá de parabéns Tem comentários aí, Jason Na tela Manda pra nós aí Hoje não vim com meu óculos Mas acho que eu vou enxergar Vamos ver Elisângela Neitzky-Hitslaff É a primeira a participar aí, Jason O que a tua mãe achou De tu trabalhar das seis horas até agora, Jason? O que ela achou? Tranquilo? Merece? É, tá tranquilo aí O garoto não é fraco É, não é fraco Colocou boa noite Boa noite Então aí a Elisângela Também o Alex Foltz Colocou grande bequinha Olha aí, ó É isso aí A gurizada tá chegando junto aí, ó Show de bola Já compartilhou Um abração a todos Que tão curtindo aí De coração Vai mais um abraço aí De coração a todos aí Vamos ver o que mais Ricardo Souza também Boa noite Boa noite ao Ricardo Né, gente? É meio que, né? Parceiro aí, né? Os dois, Ricardo Reinaldo Martins Boa noite, meu amigo Tá? Então o Reinaldo Mandar um abraço pro Reinaldo Também a Cláudia Denise Colocou Taca de pau, Marco Velho Aí sim, hein? Show de bola Vamos ver quem mais Quem mais tá aí com a gente Né, muito obrigado A todo mundo que tá comentando Pelo que eu tô vendo Tem bastante comentário O pessoal tá junto com a gente Enfim, né? Vamos ver mais Que tem gente participando aí A Celui Leal Colocou Boa noite Boa noite a Celui Muito obrigado Um abraço Muito especial Marlene Vergara Também boa noite Cael Feliz 2024 Muito obrigado Marlene Marlene que é ouvinte E também, se não me engano Acho que foi na quinta-feira Né, eu e o Lucas Estava trabalhando ali na sala Chega ali a Marlene Visitando a gente, né? Visitando toda a equipe Cultura A gente agradece Muito pelo carinho E diz ela Que escuta a Rádio Cultura Desde os nove anos Sabia? Desde os nove anos de idade Se não me engano Ela tá com sessenta Sessenta e poucos anos, né? E tá Já faz um tempinho, né? Que escuta a Rádio Cultura Essa é fiel, né? Um abraço muito especial Muito fiel aí da cultura Com certeza, né? Um abraço muito especial Marlene Muito obrigado, viu? Tatiane Souza Amaral Também nossa amiga Patrocinadora Colocou boa tarde Boa tarde A Tatiane e toda a família Muito obrigado Por estar com a gente Clionice Gonçalves Boa noite Morredondo está on Tá online Morredondo online, né? É, estamos chegando Pessoal de Pelotas também, né? Então tudo online lá O pessoal de Pelotas Jaguarão, meus parentes Então tudo Que bacana Mandar um abraço pra esse povo Tudo na escuta aí, né? Show de bola Um abraço pra esse povo aí Muito obrigado, viu? Roberta Sifrit Também colocou Boa noite Boa noite a Roberta Muito obrigado Por estar nos acompanhando Também a assessoria Márcia Machado Colocou Boa noite, Kael E boa noite ao convidado Muito obrigado, Mãezinha Aquele beijo muito especial, viu? Vamos ver quem mais? A Fernanda Recarte Acho que é isso? Recarte? Bom, colocou Segundo Distrito Do Pantanoso Colocou então Feliz Ano Novo A toda a equipe Cultura Show de bola Um abraço pra Fernanda E todo o pessoal aí Do Segundo Distrito Do Pantanoso Muito obrigado a todo mundo Que está com a gente Felicidades aí Pra todo mundo, viu? Mara dos Santos também Colocou Boa tarde Boa tarde aí A Mara também, né? Trabalha ali na Colombo Gente bueníssima Bueníssima Nossa amiga aí Aquele abraço muito especial, viu? A Rosana Becker Também está com a gente E está marcando todo mundo aí É, estou marcando todo mundo aí A minha esposa aí Está ouvinte, hein? Manda um beijinho pra ela Especial aí Um beijo aí Especial A minha esposa aí A toda a minha família Meu cunhado também Está de Caxias aí Caxias do Sul Está aí em casa aí Já está preparando lá Diz que hoje O churrasco é por conta dele Ó, a gente tem churrasco Então É isso aí A família Todo mundo aí Curtindo aí Um abração de coração A vocês aí Que bom A gente fica feliz Ver a família unida E tudo mais Isso aí Isso é perfeito, né? Isso aí que a gente pede Então um abraço muito especial Pra Rosana E todo o pessoal, né? Toda a família Becker, né? Isso aí Todo mundo Todo mundo curtindo junto lá Show de bola Laura Eci Também está com a gente Colocou boa noite Boa noite a Laura Eci Vamos ver quem mais Max Dutra Maron também está com a gente Marquinhos, né? Um abraço pro Marquinhos Israel, grande zagueiro aí também, né? E a Débora Colocou boa noite, amigo Um abraço Muito especial aí Um abraço Um feliz ano novo Aí do Marquinhos, né? Um abraço pro Marquinhos Então aí está com a gente Wilson Fonseca Grande Jardel Sucesso Um abração aí O Wilson Fonseca aí De coração aí Um abração Show de bola Vamos ver quem mais Luiz Carlos Silva Esse é fera Uma boa noite pra vocês aí Uma boa noite muito especial Ao Luiz Tamo junto Aquele abraço muito especial, viu? Quem mais? Quem mais? Léa Silveira Cavaleiro Colocou boa noite Boa noite a Léa Muito obrigado Ele está nos acompanhando também Ricardo Souza Show Muito show Um abraço muito especial Ricardo aí também, viu? Guga Silva também Nosso colega aí Colocou boa noite Boa noite ao Guga Tamo junto Aquele abraço muito especial Também quem mais? A Thalia Becker Reis Está acompanhando também, ó Minha sobrinha aí Dentista lá em Pelotas Que show, hein? Em Odonto lá Que bacana Um abraço então pra Thalia Todo pessoal aí, viu? Soluí Alves Também colocou Boa noite Caio Um abraço a todos vocês aí Show Sucesso sempre Muito obrigado Soluí Aquele abraço Muito especial, viu? Também, é claro Meu pai José Borges Colocou boa noite Caiozinho E também É um grande Bequinha Ótima live Olha aí Obrigado, hein? Um abração aí A vocês aí De coração, hein? Show de bola Um abraço muito especial, viu? A gente está lendo Bastante comentário O pessoal pode continuar Comentando com a gente Tudo mais Vamos de mais música então, Bequinha Que está show de bola Vamos lá Vamos lá, então O que tem a voz Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada O que tem a voz Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada Chorei e choro Nessa cordiona Só ela mesma Que não me abandona Chorei e choro Nessa cordiona Só ela mesma Que não me abandona Mandei recado Pra rosa minha E me disseram Rosa não vinha Mandei recado Pra rosa minha E me disseram Rosa não vinha É isso aí Um pouquinho de cada uma Pra não roubar muito espaço Capaz Pode ficar tranquilo Tocar toda Até porque a gente começou Um pouquinho atrasado Com certeza É muita música Ainda mais o encerramento Do ano Encerrar com chave de ouro A gente vai até Passar um pouquinho Só usa um minutinho Fica tranquilo Porque como a gente Começou um pouquinho O guri hoje está disposto Até as 10 da noite Já está tranquilo O homem é disposto Depois vai chegando Um energético Pra ele Um Red Bull Show de bola Junto com café Olha Aí sai de baixo Tem uma mensagem especial Da Cleonice Gonçalves Colocou o seguinte Desejo a todos vocês Da Ad Cultura Um Feliz Ano Novo Com muita paz Saúde Paz e prosperidade E ao participante De hoje Meus sinceros votos Também de um Feliz Ano Novo Olha aí Muito obrigado Igualmente A vocês aí Saúde E sucesso sempre Que esse ano De 2024 Seja de muita alegria E muito sucesso A todos Com certeza Sensacional Um abraço Para Cleonice Mais uma vez E em nome De toda a equipe Cultura A gente agradece Então muito obrigado Mesmo pela audiência E pela companhia também Nede Silveira Nede Silveira Colocou Olá Cael Estou curtindo o programa Um abraço muito especial Nede Que também faz parte Da nossa equipe E hoje de tarde Estava na companhia Do programa dele Começa em torno Das três horas Três horas da tarde Começa E vai até às cinco Depois das cinco Vai o Palica E depois Enfim Segue a programação Bem tranquila Então um abraço Para o Nede Também grande locutor Aqui da nossa Rádio Cultura Aquele abraço muito especial Grande amigo Vamos ver Tem bastante gente Também da família Do Bequim Aqui com a gente Olha aí Quem mais está com a gente A Ana Becker Reis Ana Becker Reis Colocou abração E um feliz ano novo A todos Sucesso mano É isso aí Obrigado igualmente Tamo junto aí Show de bola Márcia Eliane Duarte Também feliz ano novo A todos Muito obrigado Márcia Valeu aí Leda Rodrigues Também colocou Boa noite Boa noite a Leda Silui Alves Também colocou Um feliz ano novo Para você e sua família Muito obrigado Muito obrigado Silui A gente fica muito feliz Fonseca Amaral Colocou Boa noite também Boa noite muito especial Também ao Fonseca Amaral Tem um ali Que eu não estou conseguindo ler Que eu vou ter que ler por aqui A visão está ruim No sítio Floresta Em Pelotas Assistindo Abraço aí Amigo Jardel Feliz ano novo Para vocês todos aí Luciano Hopke Obrigado aí Obrigado ao Luciano Tamo junto aí Um abração aí Feliz ano novo A toda a família Show de bola Um abraço muito especial Luciano Bacana demais Vamos ver o que mais A Silui colocou um comentário Ali que o Bequinha Já tocou na comunidade Divino Salvador É isso? Divino Salvador Santa Helena Oitava de Pelotas Isso mesmo Oitava de Pelotas E como é que foi tocar lá? Foi tranquilo? Show de bola A gente sempre quando toca lá Está sempre cheio O público vem junto E é show de bola Tocar na comunidade lá Que o pessoal chega junto lá E é bacana demais mesmo Então o pessoal abraça lá O pessoal abraça a banda ali A gente é bem recebido também Sim Do início ao fim No final da festa Tem janta Tem tudo ali Show de bola ali Obrigado a todos aí Um abração de coração A vocês aí da comunidade Que bacana Um abraço muito especial A Silui e todo o pessoal da comunidade também Que abraço Isso é bacana E a gente também agradece A todas as comunidades também Que contratam Contratantes da banda aí Que esse ano aí Contrataram a gente também Que a gente sempre foi bem Recebido E a gente agradece De coração a eles aí Que 2024 aí seja melhor ainda Com certeza Para todos Com certeza Inclusive já queria saber Da banda Ipadema Show Só o ano que vem Ano que vem Agora o pessoal está de férias Agora aí Estão só Na gelada Estão descansando A gente até nem pegou Muita coisa agora No final do ano Até tinha um compromisso Para a gente pegar Dia 31 Que é amanhã Sim Mas a gente acabou Não pegando Também O pessoal já está Meio de férias Já está fazendo Os preparativos De final de ano E a gente acabou Não tendo espaço Para pegar A gente foi até Convidado para a festa Que é uma aniversária A gente está fazendo 15 anos Olha que legal É a filha da minha prima Sim A Ivane Becker E do Elmiro Um abração a eles Amanhã de noite A gente vai estar lá A gente vai trabalhar Ainda todo dia A gente trabalha Amanhã todo dia E aí à noite A gente fecha E vai para a festa Então quer dizer Que vocês vão trabalhar amanhã Então o mercado Vai estar aberto Amanhã a gente vai estar Todo dia aberto Normal Sem fechar o meio dia Sem fechar o meio dia Olha bacana Então o pessoal Que tiver precisão É de se admirar E ano que vem É 2024 O patrocinador Vamos chegar junto Com o cara Mandar uma coisa Para ele Olha o Viu Que bacana Muito obrigado Show de bola Com certeza Pode contar comigo Então o pessoal Dia 31 Pode contar então Com o mercado Que vai estar aberto Vai estar aberto Normal Das 8h Às 8h da noite Às 20h Sem fechar o meio dia Direto aberto Para o pessoal Que tem as últimas compras De última hora Só não abrimos dia 1º Dia 1º é folga É não Dia 1º tem que ter um descanso É um descansinho lá E aí a família Todo mundo se reúne Cada um traz uma carne Uma gelada Refri E assim vai E aí faz uma festa legal Dia 1º Para todo mundo curtir Já entrar o ano novo Com os dois pés na porta É Rachando pelo meio Exatamente Show de bola É isso aí O pessoal comentando bastante Antônio Eugênio Colocou para nós Um feliz ano novo A todos Muito obrigado Antônio Aquele abraço Muito especial O público está bem bacana Com a gente hoje Muito obrigado também A todo mundo que está compartilhando Eu vi ali Jace Tu passou o comentário Da Bárbara Pode ir voltando ali A Bárbara falando Cheguei Chegou então a Bárbara Diretamente de Porto Alegre Porto Alegre Um abração pessoal De Porto Alegre Feliz ano novo Nós estamos encerrando aqui Com chave de ouro Chave de ouro Show de bola Muito bacana Um abraço para a Bárbara E todo o pessoal De Porto Alegre Bacana demais Gilce Moraes Colocou aí Feliz ano novo Para todos E o Jardel Uma boa noite Boa noite Boa noite Um abração de coração Um feliz ano novo A vocês A toda a família Show de bola Meu pai também Elogiou Colocou Toca muito Parabéns Temos aqui Fazendo os barulhos Gaiteiro profissional Não somos né Meu ramo mesmo É teclado Mas aí a gaita Sempre é melhor Porque o pessoal Gosta da gaita Porque um som ao vivo É bem melhor E um ritmo dançante também É dançante também Tem um acompanhamento Junto legal E aí Por aí se vai né Com certeza Até te perguntar Quantos instrumentos Atualmente tu toca Se tu toca Pelo que eu sei Teclado Gaita Que mais tem na lista E faça uns barulhinhos De batera também De bateria Bateria deve ser complicado né Porque é várias coisas Ao mesmo tempo Todo mundo que tem O seu instrumento Coisa que parte Para uns tocam Bateria Outros baixo Guitarra Teclado Gaita Uns tocam Instrumentos de metais Também né Sim Aí cada um tem A sua função O pessoal quando pega Já pega para aquilo ali mesmo né Mas a bateria tem que ter Muita coordenação E ouvido E ritmo né Sim O ritmo é que comanda tudo né Exatamente Tem que ter aquela Uma banda Uma banda Um baixo E a batera se perde A banda se perde toda né Já Então baixo e batera É show de bola É essencial né É o essencial de uma banda né Com certeza Show de bola Vamos ver quem mais Está com a gente aí A Sely Colocou boa noite Um feliz ano novo a todos Muito obrigado Sely Sempre com a gente aí Quando pode né Um abraço muito especial A Sely Muito obrigado Por estar com a gente Clautamiro Machado Alô primo Como é que vai Nós já estamos com a família aí Lá de Rio Grande né Mandar um abraço muito especial Ao Clauta aí Grande parceiro aí né Um primo aí que eu gosto muito Também aí Ao tio dessa A Tereza Enfim Todo o pessoal de Rio Grande aí Um abraço muito especial Em breve vamos estar aí tá Não vai ser dia 31 Nem dia 1 Mas em breve Provavelmente aí Em algum mês A gente vai estar aí tá Já vamos avisando Eles aí pra já ir Se prevenindo lá Enchendo os frizzes Cerveja Churrasco Churrasquinho De boa Exatamente Abração pessoal De Rio Grande aí Um abraço muito especial Janete Neidsky também É tua parente ou não Jason É Neidsky Mais ou menos É tua parente Colocou aí Boa noite Boa noite a Janete Muito obrigado Deve estar nos acompanhando Também a Jane Martins Também tá com a gente Um abraço É isso aí Então pessoal Continue comentando Que logo mais A gente vai estar mandando Um abraço pra todo mundo Nesse momento então São 7 horas e 39 minutos A gente vai pro intervalo Não vou falar rápido Porque eu sei que não é rápido Já me deram recado aí Mas vamos pro intervalo Já já voltamos Com o Jardel Becker Sintonize mil e trinta quilorets Cultura A rádio da região sul Loja Tati Jeans Porque jeans nunca é demais Siga a nossa loja Nas redes sociais Arroba Tati Jeans Canguçu WhatsApp 984241027 Venha nos visitar Loja localizada Na rua Duque de Caxias 549 Vila Nova Tá afim de fazer um churrasco Ou garantir aquela carne Durante a semana? Então venha conferir A qualidade incomparável Da Casa de Carnes E açougue Fonseca Faça seu pedido agora Ou faça sua visita Estamos localizados Na rua Duque de Caxias E tem tudo para o seu churrasco Com a melhor qualidade Com teleentrega rápida Atendemos todos os dias da semana Aproveite nossas ofertas especiais Em cortes selecionados Fale com a gente pelo WhatsApp 984659200 Casa de Carnes E açougue Fonseca Carnes selecionadas Para o seu churrasco Descubra a transformação Que você busca Na Academia Red Fit Localizada no segundo andar Da rua Júlio de Castilhos 1271 No centro da cidade Com equipamentos modernos E um espaço confortável Estamos abertos De segunda a sexta Das 7 horas Às 21 horas Sem fechar ao meio-dia Aos sábados Venha treinar Das 14 horas Às 17 horas Junte-se a nós Para uma vida Mais saudável E ativa Supermercado Vergara Sua casa de compras Sua casa de compras Toda semana Ofertas incríveis E o melhor atendimento Não perca Quinta-feira É dia do açougue Carnes frescas E suculentas Para o seu churrasco Perfeito Terça-feira É dia da horta Vegetais frescos E saudáveis Para a sua família Quarta-feira Da padaria Pães quentinhos E deliciosos Saindo do forno Sábado É dia da higiene E limpeza Produtos essenciais Para um lar impecável Aceitamos todos os cartões Para a sua conveniência Siga-nos nas redes sociais Instagram e Facebook Para entrar em contato Temos o número 3252-2393 Estacionamento próprio Para a sua comodidade No supermercado Vergara Aqui você é de casa Venha nos visitar E faça parte Da nossa família De clientes Satisfeitos Supermercado Vergara O seu supermercado De confiança Você busca uma experiência Única ao abastecer Seu veículo Então venha VAR o Fita Azul Nossos postos Contam com Um combustível De alta qualidade Garantindo um melhor Desempenho Para o seu carro Temos uma equipe De profissionais Altamente capacitados Prontos para atender você Conte também Com nossas lojas De conveniência Vá até o Fita Azul Mais próximo E abasteça sua vida De praticidade E qualidade Estamos esperando Por você Em Canguçu E Pelotas Siga nossos Instagrams Arroba Fita Azul Postos E Fita Azul Ferreira Viana E as páginas No Facebook Postos Fita Azul E Fita Azul Ferreira Viana E fique por dentro De todas as novidades E promoções Postos Fita Azul É qualidade Pra rodar Cultura Cultura Macro Atacado Crolof Informa Hora Certa Dezenove horas E quarenta e quatro minutos Sim, valeu patrão O preço que já era baixo Agora derreteu Fim do patrão Porque preço baixo É a nossa obrigação Maionese lisa Caseira Quatrocentos gramas Quatro e sessenta e oito Carvão chame especial Ou rei da brasa Cinco quilos Dezessete e noventa e nove Leite condensado Triângulo Trecentos e quarenta gramas Dois e noventa e oito Agulha Peito ou paleta Desossada Quilo Dezoito e noventa e nove Queijo mussarela Late vida Peça inteira Quilo Vinte e três e noventa Coteio inteiro Ou metade Quilo Vinte e cinco e noventa e oito Skol Quatrocentos e dez ml Dois e noventa e nove Cada no PEC Você encontra tortas deliciosas Fatias de rocambole de todos os sabores Mini tortinha Croissant com carne de panela E deliciosos bolo pizza Quer fazer aquele lanche top? Então vá ao espaço físico que fica localizado Na rua Silveira Martins Número trinta e um Centro de Canguçu E para entrar em contato Tem o WhatsApp Nove oito quatro quatro oito Zero cinco oitenta E também pelo Instagram Arroba Café da Recanto Café da Recanto Sua melhor opção em encomendas de doces e salgados Aqui você tem ofertas Aqui você tem amigos Protetor solar Nivea FPS cinquenta Duzentos ml Por apenas quarenta e nove Noventa e nove cada Oferta válida nas lojas participantes Em todo o estado do Rio Grande do Sul Até trinta e um de dezembro Ou enquanto durar o estoque Acesse o nosso site E procure a farmácias associadas Mais perto de você Farmácias associadas Teleentrega Farmácias associadas Três dois cinco dois Dezesseis cinquenta Três dois cinco dois Onze oitenta e cinco Três dois cinco dois Doze dezesseis E três dois cinco dois Dezenove quarenta e um A você amigo cliente E sua família Que fazem parte do nosso dia a dia Aceite o nosso reconhecimento E o desejo De um ano Muito feliz Feliz Natal E feliz ano novo São os votos Da Central Tintas Localizada na rua Conselheiro Brusque Quatrocentos e quarenta e nove Telefone Três dois Cinco dois Trinta e cinco Noventa e cinco O amor é assim Nos faz fazer descobrir Cada dia Um sentido novo Para a vida Até os espinhos Picam diferentes São companheiros da Rosa Vamos neste ano novo Fazer brotar em nossas vidas O sorriso E a felicidade Em todos os dias Do ano novo É o que lhes deseja Com todo carinho E sinceridade A equipe da Autopeças Darcy Situada na rua Getúlio Vargas Mil quinhentos e dez Telefone Três dois Cinco dois Dezoito Quarenta Quem teve a ideia De cortar o tempo Em fatias E que deu o nome De ano Foi um indivíduo genial Ele industrializou a esperança Fazendo-o funcionar Ao limite de exaustão Doze meses Dão para qualquer ser humano Se cansar Entregar os pontos Aí entra o milagre Da renovação E tudo começa outra vez Com outro número E outra vontade De acreditar Que daqui pra frente Vai ser diferente Pra você Eu quero desejar O sonho realizado A esperança renovada Pra você Todas as alegrias Que puder sorrir Toda a música Que puder se emocionar Pra você Neste novo ano Quero que sua família Seja mais unida E que sua vida Seja mais bem vivida Então Desejo a você Que tenha muitos desejos Desejos grandes E que eles possam Se mover a cada minuto Rumo a sua felicidade São os votos São os votos De Harold Ney Borges E a equipe Do Escritório Ideal Rádio Cultura Jóis e modas Tudo sobre a moda feminina Aqui nós temos lindas calças jeans Das marcas Vuelo Trish e Denim Lindas blusas e blusões da Biamar E todo tipo de cropped Quer estar na moda? Venha para a Joyce Modas Localizada na Rua General Osório 1325 Telefone 3252-3604 E WhatsApp 98408-3664 Nas redes sociais Instagram Joyce Modas Há uma promessa de paz Desfontando no olhar De todos aqueles Que sonham com o bem Vamos deixar esses sonhos Desabrocharem Afinal O Deus Menino Veio para isto Para vivermos em paz Em 2024 Ao invés de mágoas E tristezas Vamos deixar que a alegria Do amor Brilhe nas nossas vidas Uma mensagem a todos vocês Amigos do Restaurante Everest Na Rua General Osório 990 Telefone 3252-3470 O Natal marca o nascimento de Cristo No Natal o gesto sublime do amor de Deus Em fazer-se homem Para estar entre nós Depois de homem transformar-se em espírito Para que entendêssemos que nossa fé Não é em vão Renove você também O amor em seu coração Feliz Natal São os votos da Casa Norma Localizada na Rua General Osório 1450-A Telefone 3252-1399 É Natal Tempo de perdão Perdão aos outros E perdão a nós mesmos Tempo de retribuir Ao Redentor da Humanidade Todo o amor Que Ele nos ofereceu Durante sua trajetória terrena Culminando com a sua morte na cruz É com este espírito Que eu Claudio Omar Pereira da Cunha E Enrico Salvatore Guerra Dias Pereira da Cunha Desejamos um Natal muito cristão Aos nossos clientes Aos nossos amigos A sociedade Em geral E um 2024 Com muita prosperidade Há 90 anos O Jornal do Comércio Leva a informação a sério Nossa missão é publicar Conteúdo relevante Com responsabilidade Contamos com uma redação preparada E jornalistas especializados Para levar informação selecionada E de credibilidade Para os nossos leitores Tomarem as melhores decisões Leia tudo Em jornaldocomércio.com Jornal do Comércio 90 anos de compromisso Com a verdade Ai que fome O melhor aplicativo De delivery da cidade Diversas opções De lanches e comidas Baixe o app Disponível para Android EOS Siga no Instagram Ai que fome Também com vários cupons De desconto disponível Ai que fome A sua melhor opção Em delivery Que o espírito de Natal Perdure por todos os dias Do ano que chega Com muita felicidade Muita paz Amor Fraternidade Em todos os momentos Que 2024 Seja um marco importante Na sua vida E na daqueles Que lhe são tão caros Sinceramente Com carinho Mercado E açougue Bem-vindo Na Manoel Pompilho da Fonseca 443 Telefone 3252 1484 Ao Cristo Que aniversaria Neste Natal Rogamos Rogamos Que dê aos homens A coragem Para manter as conquistas Obtidas Bem como promover As mudanças necessárias Para o mundo Cada vez melhor Enfim Rogamos a Deus Que os ensinamentos De seu filho Jesus Sejam compreendidos E colocados em prática Na vivência humana Feliz Natal Estes são os votos De mapa Mecânica E autopeças Localizado na rua Bento Gonçalves 1005 Telefone 984 0906 82 A todos Seus clientes Colaboradores E amigos Neste Natal Quando mais uma vez O amor de Deus Está presente Entre nós Na comemoração De mais um Aniversário de Cristo Que sua família Esteja unida E o seu coração Em paz A Deus Nossa prece A todos aqueles Que fazem do amor Ao próximo Um princípio De vida Que este Natal Seja de luz União E felicidades Mensagem da Eletrônica Triângulo Na rua Manuel Pompilho Da Fonseca 268 Telefone 3252 4098 Descubra a transformação Que você busca Na Academia Redfit Localizada No segundo andar Da rua Júlio de Castilhos 1250 71 No centro Da cidade Com equipamentos Modernos E um espaço Confortável Estamos abertos De segunda a sexta Das 7 horas Às 21 horas Sem fechar Ao meio-dia Aos sábados Venha treinar Das 14 horas Às 17 horas Junte-se a nós Para uma vida Mais saudável E ativa Tá afim de fazer um churrasco Ou garantir aquela carne Durante a semana Então venha conferir a qualidade 8465-9200 Casa de Carnes e Açougue Fonseca Carnes selecionadas para o seu churrasco M.C. Donnie Eu parei de acreditar no amor Me machuquei demais E vi que ama dá problema Mas apaixonei no seu popô Ele mexe demais Rebola em câmera lenta Tô pensando Se arrisca ou não É muita bunda Pro meu caminhão Eu já tô preparando Coração Dessa vez Eu não deixei Ele se apegar não Começa Começa descendo Sobe no talento Que caminhão Muito bem, pessoal Muito bem Voltamos do intervalo Então Tava conversando aqui O Bequinha O Jason também Tava contando aqui A gente tava debatendo Algumas coisas bem importantes aqui Contando algumas coisas Bem legal Isso que interessa A gente tem essa interação E tudo mais Trocar uma ideia Trocar uma ideia Uma resenha Como se diz Show de bola Muito bom O pessoal tá comentando aqui Com a gente O Robert e a Graça Também colocou Graça e paz Cael Deus abençoe a todos Muito obrigado O Robert Também a esposa dele Muito obrigado Aquele abraço Muito especial também Vamos ver o que mais Tá com a gente Também O Paulo Cardoso Colocou boa noite Boa noite ao Paulo Que tá nos acompanhando Aquele abraço muito especial Também a Celui Colocou um feliz ano novo Pra vocês Da banda Ipanema Show Gurizada Buena demais Olha aí Muito obrigado Um abração Feliz ano novo Pra vocês também Show de bola Que bacana Inclusive já falando Da banda Ipanema Show Que é um sucesso Também queria te perguntar A agenda de janeiro Já tem data Pra vocês voltarem A tocar Como é que é O pessoal pode se programar Já temos Já temos O pessoal tá O pessoal tá Curtindo A banda Ipanema Show Em janeiro E em diante Com tudo pra cima Janeiro Fevereiro Os contratantes também Estão contratando Bastante Pra todo mundo curtir Fazer aquela festa legal Agora o pessoal Dos metais De pelotas Já tão me ligando Inclusive A gente atendeu o bequinho Eu atendi Mas ele já tá sabendo Que nós temos ao vivo Um abraço Ao Bill Vila Nova Grande Trompetista Dos metais Também tem o Lenon O filho dele Também O Matheus Também tava com nós Agora saiu Agora ficamos com dois O Bill e o Lenon Dois sopros E em breve Tá vindo mais gente Pra completar mais Ainda complementar melhor E ficar legal Mais a banda Que bacana Show de bola Também tem mais gente Com nós aqui Roselaine Lemos Também Nossa vizinha lá Colocou boa noite Boa noite a Roselaine Também a Maria Cleny Vamos ver Tem mais alguns comentários ali Beleza Já deixei no gatilho Pra gente ver Maria Cleny Paz e bem Para o ano que vem Boa noite Até rimou Paz e bem Para o ano que vem Show de bola Deu uma rimada boa Um abraço então Pra Maria Que tá nos acompanhando Eliseu Neitz Que também é teu parente Também Que tava falando de parente Aqui de sobrenome Neitz Que então é teu parente Também Olha aí Colocou boa tarde Você é um monte de parente Becker e Neitz Que aí você Em cada lugar Que o cara vai Encontrar alguém É verdade Inclusive até o Bequinha Contou pra gente A história muito bacana Que eu acho interessante Da gente saber A origem do nosso sobrenome Da nossa família Enfim Então foram três irmãos Que saíram da guerra Isso E se espalharam Vieram fugidos Vieram pro Brasil E que guerra foi essa? Da Alemanha Da Alemanha E aí vieram pro Brasil Vieram pro Brasil Dizem que foram Três Três Becker Três irmãos E aí foram se esparramando Um ficou numa cidade Outro na outra E foi se espalhando E aí se esparramou Onde foi que criaram As famílias Os seus familiares Sim Isso aí Bacana demais Vamos com mais uma música Então Vamos lá então Vamos com música O pessoal gosta de música Com certeza Vamos embora Vou confessar Nunca mais iria amar Era só ficar Ficar Mas em nada Você me apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era fugitivo Amor Me deu ordem de prisão Corro e fugir Mas você me acertou Me anjou meu coração Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque Sentou Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Vou confessar Nunca mais iria amar Era só ficar E malhou meu coração E malhou meu coração Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toques Sedutor Perigosa e linda Perigosa e linda Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa e linda Perigosa e linda Deve ser muito pedida Deve ser muito pedida Inclusive na Muito pedida Na Banda Ipanema Show Murizada Estão com repertório Tudo em dia E bastante música nova Chegando E a gente está sempre Atualizando o repertório Para agradar o pessoal Público em geral Sim Que bacana Inclusive É até uma coisa Que eu quero Se algum dia Conseguir Ir num show Do Ipanema Show Inclusive Vocês abrem Tipo Pedidos Para o pessoal Quiser pedir Lá na hora Alguma coisa especial Assim Ou você já tem O repertório montado Já da banda A gente tem O repertório montado Dos blocos De banda Forró Sertanejo Valsa Cateaqueira E Xótias A gente tem os blocos Tudo montado Tudo organizado Mas por evento O pessoal chega E pede uma música A gente está tocando A gente pede um aguardo E depois a gente já entra Naquele bloco Com a música Já tocando Para ele Depois A pedido O pessoal Na festa E o pessoal Já sai dançando Junto Fazendo aquela super festa Com a banda Ipanema Show Que bacana Isso aí Show de bola Vamos ver Tem mais alguns comentários Desde já Pessoal Muito obrigado A todo mundo Que está compartilhando Com a gente De coração Muito obrigado O pessoal Pode compartilhar A vontade É de graça É de graça Pessoal dos grupos Pessoal que Está no Face Se quiser compartilhar Nosso abraço De coração Porque é a última Do ano Pessoal Compartilhe Nos ajude Que vocês vão ser Bem gratificantes Para vocês E vão entrar Com o ano novo Com o pé direito Com tudo Para cima Saúde Paz E o resto A gente corre atrás Como diz outros Exatamente Esse é show de bola Então desde já Meu muito obrigado E pessoal Compartilha uma vez Pode compartilhar Quantas vezes quiser É de graça Leva um segundo Não leva muito tempo Então é bem tranquilo O pessoal pode compartilhar A vontade com a gente Vamos ver Vamos ver Quem está com a gente O Pedro Martins Diretamente lá de Pelotas Um abraço para ele Para Marivone Muito obrigado Por estar com a gente Colocou boa noite Cael E também é o convidado Show de bola Um abraço Pedro Valeu Obrigado Jonathan Redeslaf O homem está aí Colocou boa noite Toca uma música O que tem a rosa Viu Essa aí Nós tocamos a segunda Hoje Ah é Viu Então É só curtir aí De novo A live Tu já vai estar curtindo Amanhã vai ficar gravado Só monta para trás O pessoal vai só compartilhando E assistindo Show de bola É isso aí É só voltar depois A live O pedido foi atendido É o pedido Foi atendido Foi atendido Com antecedência Ele chegou mais tarde Mas vai ouvir O que tem a rosa É só clicar de novo Programação geral Vai curtindo Exatamente Também tem o comentário Do Nilson Pins Nilson Pins Grande locutor Também Grande amigo Sensacional Grande amigão meu Show de bola Um abração Ao Nilson Pins A toda a equipe Todo o pessoal Está sempre junto com a gente Um abração de coração Com certeza Ele colocou Boa noite Parabéns pelo programa Maravilhoso 2024 Muito obrigado Nilson Igualmente para ti Toda a família E ele já anunciou aqui Dia 14 de janeiro Na comunidade São Mateus Bairro Isabel Isabel Isso aí Vamos estar lá Fazendo aquela super festa E o Nilson Pins Vai estar lá juntamente Com a gente Já deu a confirmada De presença Só de onde falar Onde é que vai ser Baita locutor Ali para a festa Sensacional Então aí o pessoal Chega junto Grande conhecimento Na cidade No interior Na colônia Show de bola Com certeza Um abração aí irmão Um abraço nisso Um cara realmente Muito respeitado E admirado Eu admiro esse cara Sensacional mesmo Vamos ver quem mais Neuza Borges Essa é minha parente Vamos ver o que ela colocou Tem o troço Aqui da câmera Está na frente Vem mais para cá Disso O monitor Deixa eu ver Tá Deu uma piorada Vai mais para o lado Agora sim Agora sim Colocou boa noite Feliz ano novo para vocês Com saúde e sucesso Muito obrigado Neuza Aquele abraço muito especial Também um feliz ano novo Maria Garcia Ferreira Também colocou boa noite Para vocês E um feliz ano novo Muito obrigado Um abraço Maria Lázaro Elvangue Também está com a gente É o Lázaro aí Baixista da banda Ipanema Show Está fazendo presença Novo surgindo A gente até agradece Pessoal É a juventude mesmo Também agradecendo A tia de coração Também o Jason O grande técnico A gente fica honrado Ver as pessoas A juventude Pessoal Trabalhando E já desde o novo E adquirindo o seu espaço A gente fica faceira Porque a gente quer ver A juventude crescendo Junto Com a comunidade Junto presente E fazendo sucesso Um sucesso grande Para vocês Pô bacana Muito obrigado Suzete Becker Também É a minha cunhada Colocou boa noite Está participando Está fazendo presença Todo mundo junto O Mariquinho Lá deve estar trabalhando Deve estar no Super Lá trabalhando Mas está na Está ouvindo também Ouvinte de vocês Show de bola Também quem mais está com a gente O Gelson Pisk Colocou abraço Jardel E também A turma Ipanema Sucesso sempre Um abração aí O Gelson O Gelson é do Vergara Sim Grande abraço Um amigo A toda a equipe Do Vergara Show de bola Também Zeca Porto Não podia faltar Dali Bequinha Eu já ia falar nele Grande pintor Grande baixista Também Grande músico Estava empenhado Esse fim de semana Hoje mesmo Estava empenhado Porque surgiu um problema Em cima da hora Que eu tinha que pintar O salão Da minha churrasqueira Que prendeu um fogo Que a fumaça cobriu Mas deu tudo certo A gente tendo dois braços Duas pernas Trabalhando em saúde Ninguém se machucou Está show de bola Está ótimo E aí liguei para o Zecão O Zeca O Zeca foi lá E disse Não, te quebra o galho Não tem problema nenhum Acabaram hoje De deixar tudo pintadinho Tudo prontinho Na hora lá Serviço de qualidade Um abração aí Zeca Um abraço Zeca Show de bola Grande parceria aí Então vamos com a penúltima música Vamos embora então Bequinha Vamos Vamos com a penúltima então Vamos cantar aí O Cesso de Serranos Canto Alegretense Não me perguntes Onde fica o Alegrete Segue o rumo Do seu próprio coração Cruzarás pela estrada Algum ginete E ouvirás toques de gaita E de violão Pra quem chega de rosário Ao fim da tarde Ou quem vem de uruguaiana De manhã Tem um sol Como uma brasa Que ainda arde Mergulhada Do rio de Pirapiquão Ouve o canto Gauchesque brasileiro Dessa terra Que eu amei Desde guri Flordeto Na camadinha E mel campeiro Pedra boa Rua das quebradas Do irão E na hora Da derradeira Que eu mereça Ver o sol Alegre E se entardecer Com os poutros Vou virar Minha cabeça Para os pagos No momento Que morrer E nos olhos Vou levar Encantamento Dessa terra Que eu amei Com emoção Cada verso Que eu compõe É um pagamento De uma dívida De amor E gratidão Ouve o canto Gauchesque brasileiro Dessa terra Que eu amei Desde guri Flordeto Flordeto Na camadinha De mel campeiro Flordeto Na camadinha Quebradas Do irão Ouve o canto Gauchesque brasileiro Dessa terra Que eu amei Desde guri Flordeto Na camadinha De mel campeiro Fera boa Das quebradas Do irão Do irão Aê Sensacional Esse é um clássico E tá saindo Um clássico Parabéns Tocou muito bem Nosso amigo Giovanni Peixoto Tá aí com a gente Colocou boa noite Meu amiguinho Kael E também é um convidado Um abração aí O Giovanni Um abraço também A todos os músicos A todas as bandas De coração Vai nosso abraço Em nome Do Kael Estreme A toda a equipe Da Rádio Cultura Agradecendo A todas as bandas Do município Que são nossos parceiros Nossos colegas E estamos sempre juntos Quando eles estão tocando A gente tá de folga A gente vai lá Curte o som deles Faz aquela festa junto E é assim mesmo A vida que segue Todo mundo unido E curtindo a super festa Com certeza É isso que vale Show de bola Ele colocou Convidado Jardel Becker Feliz e abençoado Ano de 2024 Muito obrigado Muito obrigado Igualmente A toda a família Show de bola Também Quem tá marcando presença Eu tô até citando o nome dele Lenon Tá com a gente Ah o Lenon O Lenon Grande trambonista Da banda Tá lá de Pelotas Ele o pai dele O Vila Nova Grandes músicos Sempre junto com a banda Ipanema Show 2024 Tamo junto Show de bola Então vamos estar lendo Os últimos comentários Que já estamos Na reta final Do nosso programa Vamos ver aqui Muito repertório aqui Mas tá sobrando muita música Pois é O bom é isso mesmo A gente se comunicar aqui Tocar umas músicas A gente se divertir E levar E ter tido o pessoal Todo mundo contente Pra entrar esse ano novo Cada vez mais feliz Com certeza Exatamente Vamos ver O Richard Porto Colocou um baita abraço Pra essa lenda viva Aí o homem que vai Na churrascaria do Alemão Tomar um todinho Esse aí é o todinho O todinho Quando trabalhava ali Na churrascaria do Alemão Chegava de noite O cara não era fraco Tava sempre no todinho O Nescauzinho Não é fraco Show de bola Abraço pro Richard Tamo junto Vamos ver quem mais O Pedro colocou o seguinte Caio Gaiteiro É filho do Arnildo Becker Isso mesmo Filho do Arnildo Becker Grande lenda Abração meu pai A minha mãe também Tô na escuta Tá todo mundo curtindo O velho aí Tá com setenta e poucos anos Mas vamos ter que trazer ele Uma hora dessa aí Vamos trazer Vamos trazer Ele vai tocar uma gaita aqui Eu vou cantar juntamente com ele Vai ser lindo Foi muito tempo comunicador Da Rádio Cultura Também aqui Comunicou muito tempo Na Rádio Liberdade Passou por essas emissoras todas Tem um grande conhecimento Com a população toda Que bacana Vamos fazer esse programa Vamos fazer um especial Com o Arnildo Becker Show de bola Vai ser um prazer Então vamos ver Vamos colocar o último comentário Deixa eu ver Seleciona pra nós Vamos deixar a pedida Olha aí quem tá com a gente Augusto Pins Colocou o seguinte Estamos aí Na sintonia Eu e o Nilson Pins Feliz dois mil e vinte e quatro Meus amigos Muito obrigado Augusto Um abração aí Feliz ano novo pra vocês aí Show de bola Também o Juliano Nunes Colocou um grande abraço aí O Juliano Nunes aí É um grande gaiteiro Também com uma hora dessa Vai ter que vir comigo aí Vai ter que vir também Vai ter que vir Tocou demais aí Grande parceira aí Tocou muito tempo Com a banda Ipanema E onde ele chega Tá sempre fazendo a festa Juntamente com a gente Grande bacatela Um abração aí De coração aí Feliz ano novo Sucesso aí Pra ti A família e a empresa Lá nesse dois mil e vinte e quatro Muita saúde E show de bola Muito bom né Então já tá feito convite aqui Tem que vir os dois aqui Juntos aí Pra gente fazer Vamos vir aí Com certeza Show de bola Então gente Muito obrigado aí Por esse programa especial Hoje o último do ano Então Só desejar Chave de ouro né Exatamente Chave de ouro Então desejar pra todos vocês Que sempre nos acompanharam Primeiramente agradecer A todos os ouvintes A todos os seguidores A todos os pessoal Que nos acompanhou Nesse dois mil e vinte e três Foi um ano muito bonito A gente teve nossas dificuldades Mas em todos os anos A gente vai ter essa dificuldade Mas a gente É sempre forte e guerreiro Pra passar dessas barreiras Dessas dificuldades E eu só Gratidão a todos vocês Que compartilharam Que teve com a gente Desde o começo do ano Agora o ano que vem Que vai vir Graças a Deus Vamos tá completando Dois anos de programa Caiu Extreme na Cultura Se Deus quiser aí Então só parabenizar E agradecer a todos Que estiveram com a gente Parabenizar também o Jace Que teve aí com a gente Esse ano aí E também agradecer muito Bequinha muito obrigado Por ter aceitado o nosso convite Ter feito o nosso último programa Aqui Um dos melhores Então muito obrigado Mais uma vez Pela presença E é um prazer sempre É isso aí Agradecendo também a vocês De coração aí A toda a equipe da Rádio Cultura Um privilégio A gente tá sempre junto E fazendo O pessoal gosta aí A grande comunicação de vocês A gente agradece E agradecendo a todos os ouvintes aí E desejando aí Pra o dois mil e vinte e quatro Muita saúde a todos Que é o que todo mundo precisa Com certeza É essencial pra nossa vida Então também desejar pra você Nosso querido ouvinte A todos que estão nos escutando E nos vendo nesse momento Um ótimo dois mil e vinte e quatro Com muita saúde Muito, muito, muitas felicidades Alegria E que com certeza Passando juntamente com a família Com os amigos E que é isso que importa O resto a gente corre atrás Então o importante é isso Saúde, alegria E passando com quem a gente ama Então desejar aí um feliz ano novo Pra todos vocês Curtem e aproveitem muito Esse final de ano E também o começo de ano Pra gente começar com o pé direito Com os dois pés na porta Pra dois mil e vinte e quatro Ser um ano de sucesso Beleza? Vamos com a última então? Vamos com a última aí Pra todo mundo curtir aí O final de ano E um ano novo aí De muita saúde E paz pra todo mundo aí Obrigado a todos aí Também mandando um abraço aí Pro meu irmão também O Ornel Becker, né? Sim, um abraço O Ornel vai ter que vir Uma hora aí, cantor Vai ter que chamar ele Ali no Face Pra ele vir aí, né? Com certeza Vamos chegando com a última aí Um abração a todos aí De coração Um feliz ano novo aí De muita alegria Paz E tudo de melhor Pra todo mundo aí Vamos embora então Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize Realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender 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 Feliz ano novo a todos aí Aqui toca tudo o que você quer ouvir Sim